Mário ICDs, Digo Prodúcio, Mário MC, Menor ADR Vai segurando Porra, essa menina é piranha Não sou cabeça branca, sou apenas o novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério, mano, só quer minha grana Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com essas amigas piranha Tudo liberado, tira a roupa e não se acanha Se passar no teste, vamos pra Poticabana De carro esportivo, cê sabe, tirando onda Vamos lá no shopping, bolançador de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com essas amigas piranha Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança Mara MC, menor DR Vai segurando Vai segurando Vai segurando Se envolver, se envolver, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança Viva Viva